Todos os dias, às 6h24, paro tudo que eu faço Deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço A laranja e o bagaço pra ouvir essa história E essa história vai começar Quarentena de histórias A história de hoje é do livro Vizinho, Vizinha Texto de Roger Melo, ilustrações de Graça Lima, Mariana Massarani e Roger Melo Da Companhia das Letrinhas Quem passa pela Rua do Desassossego, número 38, nem percebe Mas o vizinho do 101 toma café enquanto observa gravuras de bichos A vizinha do 102 já voltou da maratona Ele coleciona discos da velha guarda Ela guarda coisas velhas que depois não encontra Ele já viajou Ela tem uma estante de livros do tamanho do mundo Ele molha as plantas, vestido com um escafandro E quando lê quadrinhos sempre perde a noção das letras Ela ainda vai aprender a tocar clarineta E o seu relógio está quebrado há um tempão Quatro e quarenta O vizinho sai para um passeio com seu canário Vinte para cinco A vizinha finalmente vai levar o relógio ao conserto Só se encontram a essa hora No corredor Boa tarde Boa tarde Como está? Como vai o tempo? E é só Vinte para seis Ele está de volta construindo uma cidade de papel Seis e pouquinho Ela volta com o livro O Manual do Químico Moderno O conceito do relógio? Paciência Acho que ficou para amanhã Ele inventou uma máquina de fazer chover E a vizinha não sabe E ela alimenta o rinoceronte embaixo da pia E ele nem desconfia O vizinho tem uma sobrinha mais ou menos da idade do neto da vizinha E ela tem um neto dois dedos menor que a sobrinha dele Outro dia a sobrinha do vizinho veio fazer uma visita No mesmo dia que o neto veio passar a tarde com o vizinho Quatro e quarenta O vizinho saiu para passear com o canário A sobrinha à espreita Vinte para cinco A vizinha leva o relógio ao conserto O neto observa Portas abertas E o convite irresistível Café com quadrinhos Regador Todos os livros do mundo Manual do Químico Moderno Um monte de coisas velhas Plantas, bichos, clarinetas, discos Da velha guada Roupas de maratona Máquinas de fazer chover Rinoceronte Fotos do mundo inteiro Gravuras, gravuras, gravuras Escafandros e cidades de papel Depois que a sobrinha e o neto foram embora O silêncio ensaiou meia dúzia de passos de dança No corredor Enquanto toma café O vizinho imagina as coisas que existem do outro lado Qualquer dia desses Ele convida a vizinha para entrar E se ele convidar Ela aceita O silêncio ensaiou meia dúzia de passos de dança O silêncio ensaiou meia dúzia de passos de dança